o pessoal Olá tudo bem hoje vamos fazer mais uma reciclagem né e fazer vaso já tava com saudade também igual vocês fazer vaso é tipo animal para a gente decorar o jardim então vamos usar essa garrafa aqui ó essa garrafa aqui foi de amaciante essas coisas isso aqui é detergente detergente desinfetante qualquer garrafa assim ó plástica certo e essas é embalagem de colocar comida vamos usar também tá bom então vamos fazer um copia aqui logo na garrafa pente E aí já aberto aqui ó vamos fazer aqui um furo para drenagem o pessoal vamos aproveitar a garrafa toda coisa aqui ó vamos colocar aqui fazer isso só cortar mais um pouquinho aqui colocar aqui e aí com essa fita aqui ó vamos prender ó pessoal eu vou vir aqui a volta toda e essa parte aqui ó e essa parte aqui vai ser a cabeça tá bom do nosso hipopótamo aí vamos cortar aqui aqui ó e agora Ó pessoal, aí tá aqui ó, aquela parte aí do focinho e esse complemento aqui da cabeça. Aí vamos colocar aí mais ou menos assim, tá bom? E aí Pessoal, peguei esse pedaço aqui ó, de camisa que já era pão de chão. Aí eu vou só fazer um buraco aqui. Pra ficar o fundo de drenagem. E aqui já tá ó, aquela nata de cimento com água e eu botei um pouquinho de cola. Tá bom? E aí E aí E aí E aí Pessoal, agora só é secar. Esperar secar por 24 horas isso aqui na sombra. Pra gente começar a preencher, modelar. Tá bom? Até amanhã. Ó pessoal, secou. Já tá bom da gente modelar. Tá bom? E a massa que vamos usar é a mesma que usamos aqui no canal, certo? Que é de cimento e areia peneirada. Vou deixar a receita dela na descrição desse vídeo e nos comentários. Vamos umedecer a peça, tá bom? E começar a trabalhar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.